Náutico e Cruzeiro jogaram no Recife, após o córner o goleiro país não segurou a bola, Robson então marcou sem dificuldade, Cruzeiro 1 a 0 Mas aí o Genil só trazou a bola no fogo para o goleiro, repare Reginaldo acabou derrubado e pênalti Baiano bateu e empatou o jogo Final, Náutico 1, Cruzeiro 1 Tchau